E aí galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Zolini. Hoje a gente vai tocar a música With ou Without You da banda U2 na gaita. Eu fiz essa versão para a gente poder tocar a música usando uma gaita em dó na primeira posição. Então a tonalidade da música também vai estar em dó. Para ter acesso a back-end rap dessas e de todas as músicas do canal, as tablaturas e pdf e conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem tiver interesse. E vocês também podem contribuir com o nosso trabalho para a gente estar sempre podendo postar conteúdo novo para vocês através do Pix ou então através do site Patreon. Eu também vou deixar os links na descrição. Então vamos pegar a nossa gaita em dó e vamos tocar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.